Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje, quinta-feira, então é dia de mostrar uma configuração nova pra vocês Dessa vez, nós temos uma configuração pra rodar todos os jogos, na verdade a maioria deles em Full HD Com os gráficos no Ultra E, claro, com boas taxas de frames Boas taxas de frames, eu digo, ali, beirando aos 60 frames, beleza? E galera, como vocês viram no título do vídeo Eu coloquei um PC pra durar um bom tempo com vocês, sem que vocês tenham que fazer upgrades ou alguma alteração Mas é claro, em informática, tecnologia em geral, é bastante difícil de fazer esse tipo de vídeo, né? Mas é uma opinião minha, eu acho que esse PC aqui não dura aí menos do que 3 anos Claro que é uma estimativa, pô, é baseada na minha opinião, tá? Eu não tirei de nenhum lugar E eu tenho certeza que essa configuração, ela vai satisfazer a maioria do público Que quer um PC mais intermediário Quer rodar alguns títulos com os gráficos no máximo Então, certamente, acredito que essa configuração aqui seja boa pra você E eu já vou adiantar, né, que ela tá aí na faixa de uns 4.500 reais Então, galera, já falei demais, né, já me estendi Fiquem aí com os componentes dessa configuração Primeiro hardware da nossa lista vai ser o processador E aqui eu escolhi um i5-6600, um Skylake, processador de 6ª geração Intel O soquete dele é o LGA-1151 Ele tem litografia de 14 nanômetros O clock padrão dele é de 3.3 GHz E tem um turbo pra 3.9 GHz TDP, baixíssimo de apenas 65 watts Que faz dele um processador com ótima relação consumo versus desempenho Lembrando que é um processador quad-core com altíssima performance Então, ele vai aceitar upgrades, inclusive, nessa configuração aqui Algumas informações adicionais vocês encontram no programinha CPU-Z Ou, pra quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse processador No próprio site da Intel Você tem toda a descrição das especificações dele Vamos aos valores Aqui no Brasil, encontramos esse processador No boleto bancário, lembrando sempre Por R$ 1.090 No cartão, sobe um pouquinho, vale pra R$ 1.230 Lá fora em Portugal, R$ 230,00 apenas E Estados Unidos, por R$ 230,00 A placa-mãe será uma ASUS H110MCBR É uma placa-mãe de entrada pros processadores da linha Skylake Portanto, ela terá o mesmo soquete Que, no caso, é o LGA-1151 Isso é uma coisa que vocês devem ficar atentos, galera Muita gente tem essa dúvida Se tal processador tem compatibilidade com tal placa-mãe E uma dica que eu dou pra vocês É entrar sempre no site da fabricante, né Do modelo da placa-mãe Lá vocês vão encontrar o CPU List Support E vocês vão poder verificar toda a compatibilidade Que essa placa-mãe possui para os processadores Bom, apesar de ser uma placa-mãe de entrada Ela tem bastantes recursos, né Já que é uma placa-mãe nova Por exemplo, ela já é uma placa-mãe Que suporta memórias do tipo DDR4 Lá no painel traseiro Nós temos 4 USBs de 2.0 Mais 2 USBs de 3.0 O restante das entradas são meio que padrões Então, galera, vocês podem ver que é uma placa-mãe Básica mesmo E que não nos proporciona overclock Ou algo assim O valor dela fica em R$410 no boleto bancário aqui no Brasil Pro cartão vai pra R$470 Vocês encontram também os valores de Portugal E nos Estados Unidos Só que, galera, como esse modelo aqui é um modelo BR Vocês talvez encontrem somente um modelo H110MC Sem o BR E bom, galera, pra memória Coloquei aí uma memoriazinha da Kingston Modelo HyperX Fury TDR4 clock de 2133 MHz São dois módulos de 8 GB 16 GB é o suficiente pra rodar todos os jogos em Full HD Isso eu tenho certeza Acho que não tem nenhum jogo que ultrapasse essa quantidade de memória Pra dizer a verdade, eu nunca vi nenhum jogo em Full HD Passar ali dos 8 GB Mas como é uma configuração pra suportar jogos futuros Eu considerei colocar mais um módulo Mas, é claro, fica sempre o critério de quem for montar a configuração Se caso você não tiver com a grana no momento Você pode apenas pegar um módulo, né De 8 GB Ficando com um slot vazio Pra um caso de um upgrade E colocar mais uma memória Bom, o valor de cada módulo dessa memória Aqui no Brasil Sai por R$205 Então eu fiz a soma aí Deu R$410 com memória RAM E os restantes dos valores também estão nesse mesmo slide E galera, pra essa configuração Eu coloquei um SSD da SamDisk É um SSD de 240 GB de espaço E é um componente que não é muito necessário Mas que eu já vejo começando a fazer uma diferença nos PCs atualmente Não que ele vá te dar desempenho em relação a frames por segundo Porém, como os jogos estão ficando cada vez maiores em termos de espaço de HD A parte de leitura, os loadings Eles estão ficando cada vez maiores E um SSD tem um tempo de leitura muito mais alto do que um HD convencional Isso vai nos ajudar nos loadings Você vai conseguir carregar os seus jogos muito mais rápido Além disso, vocês podem notar que o valor dele não está tão alto assim Um SSD de 240 GB Eu sei que é pouco espaço Vai dar ali para uns 3, 4 jogos no máximo E o sistema operacional Mas ainda assim, é um preço barato Se a gente for comparar que um HD padrão de 1 TB Ele está aí na faixa de uns R$300 a R$330 E a diferença de velocidade entre os dois é gritante Por isso eu optei por colocar um SSD de 240 GB Para deixar o nosso sistema operacional E dois, três jogos que são os mais jogados Ah, Luigi, mas eu coloco mais de 10 jogos no meu PC E o SSD é pouco espaço Como é que eu faço? Simples, você põe um HD convencional de 1 TB Nesse caso eu coloquei um da Western Digital O Caviar Blue Todo mundo já conhece esse HDzinho E ele vai funcionar como um armazenamento reserva Para o caso do SSD esgotar o espaço Mas é um outro item da nossa configuração Que é totalmente descartável Você pode estar tirando o HD Por exemplo, se você quiser colocar Ter um pouquinho mais de espaço Você pode investir em um outro SSD De 240 GB Além do mais, você tem a possibilidade De estar utilizando um HD externo, quem sabe Para a placa de vídeo Eu resolvi colocar uma GTX 970 Esse aqui é um modelinho da Zotac Que é um modelo, digamos, mais padrão Sem ter muito overclock Claro, vai ter um overclockzinho pequeno Em relação ao modelo de referência Mas não chega a ser algo que vai influenciar Tanto assim o desempenho E eu sei que vai ter muita gente perguntando Por que eu não coloquei a RX 480 Justamente porque ela está com um valor bem aproximado De 1400 a 1500 E vai ser a concorrente direta da GTX 970 Quando for o lançamento Além disso, drivers novos serão lançados Para a RX 480 O que pode fazer o desempenho dela aumentar Mas como ela ainda está em pré-venda Nós teremos outras oportunidades Eu coloquei a GTX 970 mesmo Afinal de contas, a GTX 970 É uma excelente placa de vídeo Recentemente recebeu uma baixa de preço Devido ao lançamento da 1080 e 1070 E cara, é uma excelente placa de vídeo Para quem quer rodar os jogos em Full HD E a maioria deles com gráficos no Ultra Acima dos 45 frames por segundo tranquilamente Além disso, quem sabe o lançamento da RX 480 Não abaixe mais ainda o valor da GTX 970 Vamos torcer para que isso aconteça Porque a GTX 970 ainda é uma grande placa de vídeo Bom, vamos um pouquinho para as especificações dela Esse modelo aqui em específico da Zotec Ele tem 1076 MHz de clock Com um boost bem alto Para 1216 MHz O TDP dela é de 145 watts Ela vem com 1664 CUDA cores E ela vem com 4 GB de VRAM E isso é uma desvantagem em relação a RX 480 Que tem 8 GB de VRAM Porém, como o objetivo desse PC aqui É rodar em Full HD os jogos Os 4 GB de VRAM serão os suficientes Em relação à dissipação desse modelo Vem com uma dissipação padrão Dual Fan Eu já utilizei placa de vídeo dessa marca Que no caso foi uma GTX 660 E ela se manteve bem refrigerada Não passou em nenhum momento ali de 75 graus Celsius Claro que é uma placa de vídeo diferente Mas eu creio que esse modelo aqui também Fique com uma boa temperatura E bom galera, eu quero chamar atenção aqui Para a questão dos valores, né Aqui no Brasil a gente encontra essa placa de vídeo Por 1.300 reais Lá em Portugal eu já encontrei modelos até melhores Eu não encontrei esse modelo aqui da Zotac E nos Estados Unidos o mesmo modelo, no caso Está a 290 dólares Se a gente for fazer uma conversão direta, né De dólar para real O dólar estando a 3,25 finalmente Nos dias atuais, é claro Essa placa de vídeo estaria ali aos 950 reais Seriam 350 reais a mais, cara Que a gente paga aqui no Brasil A fonte recomendada para essa configuração Será uma CSonic Silent de 520 watts É uma fonte que tem certificado 80 Plus Bronze Eficiência acima de 80% Com 100% de carga Como eu tento fazer na maioria das vezes Eu vou deixar um link aqui na descrição Trata-se de um teste dessa fonte aqui Feito pelo pessoal do Clube do Hardware Que é bastante interessante Então dá uma pausa nesse vídeo Vai lá na descrição E leiam o artigo referente ao teste dessa fonte Lá, por exemplo Vocês vão ter imagens de dentro dessa fonte Mostrando toda a parte interna dela E também testes de carga e sobrecarga Tudo isso com uma confiabilidade muito grande Então, pessoal Trata-se de uma fonte com altíssima qualidade Apesar dela ter uma potência rotulada baixa De 520 watts Ela é capaz de extrair mais potência Isso com eficiência acima de 80% Então, é um grande produto Excelente O único problema dela vai ser o preço, né? Claro, na vida tudo tem um preço Ela é um pouquinho salgada Mas é um excelente produto E recomendadíssimo Bom, aqui no Brasil você encontra esse modelo aqui Por 390 reais Lá fora em Portugal, 70 euros E nos Estados Unidos Eu não sei se eu peguei algum tipo de promoção Mas eu achei ela por 60 dólares apenas E fechando nossa configuração Temos o nosso gabinete Que será um Corsair Carbide Spec 01 Trata-se de um gabinete muito bonito ao meu ver A frente dele é até bem simples Mas na lateral nós temos um acrílico grandão Onde a gente consegue ver toda a configuração Sem ter que retirar a tampa lateral Em termos de adições de fãs Nós podemos adicionar fãs na parte frontal No caso são dois de 120 milímetros Ou se não me engano até de 140 milímetros Mais dois no topo de 120 milímetros E mais um atrás Que é de 120 milímetros também Bom, uma coisa que é importante de falar É que esse gabinete aqui Ele não suporta o watercooler com radiador duplo Porque o espaço entre o topo e a placa-mãe É pequeno Então ele vai suportar até um H80i Onde a gente instalaria o radiador Na parte de trás Ele é um gabinete midi-tower Então ele não tem um tamanho grande Mas também não é pequeno Você consegue colocar uma placa de vídeo Com um tamanho máximo De 41 centímetros e meio Uma placa de vídeo gigante, né? Ali na parte frontal Ele tem duas baias para driver de DVD Um tamanho de 5,25 polegadas No painel temos dois USBs Sendo que um deles é 3.0 E entrada de saída de áudio Olhando um pouco mais para a parte interna Nós temos as baias de HDs Em formato de gaveta No caso são quatro baias E você pode estar colocando tanto SSD Como também HDs convencionais Notem que ali entre a baia dos HDs E onde você coloca o driver de DVD Ele tem um espaço bacana Isso auxilia na refrigeração da placa de vídeo Que também proporciona colocar placas de vídeo maiores Nessa mesma imagem A gente também consegue dar uma olhada Em relação a suporte para cable management E eu posso garantir que ele tem uma boa arrumação de cabos Tem bastante buracos, né? Para a gente passar os cabos da fonte Além disso, na tampa lateral direita Você tem bastante espaço E você consegue fazer uma boa arrumação Em relação a preço Esse aqui é um gabinete muito bacana Eu achei ele por R$240 aqui no Brasil Com certeza eu peguei uma promoçãozinha Então certamente você não vai se arrepender De ter pago R$240 nele E aí chegamos ao slide Onde eu coloco a lista de peças É uma configuração que com certeza Eu compraria se eu tivesse a oportunidade de tê-la Porque realmente tem um excelente custo-benefício Para o valor dela E eu vou deixar a critério de vocês Para qual alterações vocês fariam, né? Coloca aí nos comentários Que alterações vocês fariam Tanto para economizar Quanto também o que vocês fariam Com o mesmo valor Que no caso o total Deu de R$4.490 Beirando aí Podemos arredondar, né? Para R$4.500 Só lembrando que os valores Eu peguei no dia 29 do 6 Que é o dia que eu estou gravando esse vídeo E esse valor pode se alterar bastante Conforme a data Então galera É isso Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo aqui De configuração Essa configuração Como eu falei Ela é uma configuração Um pouquinho cara Eu sei Mas tem muita gente Que gosta desse tipo De configuração Mais potente Tem muita gente Que me pede isso Nos comentários E se você quiser ver Uma configuração aí Com uma certa faixa de preço Coloca nos comentários Deixa uma sugestão lá Que eu vou estar analisando E vendo qual é Mais interessante Para trazer aqui Para o canal Valeu? Bom Minhas redes sociais Estão aqui embaixo Se tiverem alguma pergunta Para me fazer Deixa lá Nas mensagens do Twitter Eu liberei Essa questão de mensagem privada Então deixa lá Aqui Quando eu entrar E ver Eu vou responder O mais breve possível Lembrando que Se você quiser ver Alguns vídeos Referentes a estes Você pode clicar Aqui em cima Ou aqui Aqui Desse lado Aqui em cima Nos cards E você vai ver Uma relação De vídeos Parecidos Com este aqui Beleza? Então galera Esse foi o vídeo Um abraço a todos Tudo de bom Tamo junto Tchau 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 Tchau